Confio, meus valores não posso perder Sou placar, um lugar que morreu Não lembrei nunca os aniversário Mas confesso que o nosso pé Me ensina de te defender O Senhor cresceu A pergunta é que se reparou Como vai ser? Mas lembro de qual é essa graça? O Senhor cresceu 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 Amém.